É, com algumas inéditas tem regravação 10 inéditas 10 inéditas Dessa vez não tem regravação E toda autoral Toda autoral Toda autoral Já que o Cleitinho tá aí, vou fazer uma paradinha aqui Então vamos lá Nosso sonido menor Caramba, nunca mostrei essa música em lugar nenhum Vamos lá Não vou cantá-la toda não Tá, só um trechinho Amo Amo sua boca, o seu cheiro, sua pele, seu cabelo Meu amor, eu te amo demais Amo simplesmente porque amo Na verdade acho que eu já te amava Em outras vidas atrás Eu amo demais esse seu gosto Eu amo a covinha no rosto Eu amo você sem maquiagem Você na cama é sacanagem Isso aí Essa que o Ferruge gostou Queria gravar no DVD Falei, pô, já tem Davi no DVD Tem o som do tambor Deixa essa pra mim Deixa essa pra mim Não é ele não Valeu, valeu É sempre uma Alguma ligação espiritual Não se explicava Não funcionava Tá aí Eu não escondo de ninguém Só menor O riquinho Só na hora da dor Você vem me dizer Fico aqui até amanhã, cara Eu sei muita coisa Porque eu sou muito fã, cara Isso daí era sinistro Sinistro Deixa aí O pessoal curtiu, né Eu sei que eu sou muito fã, cara E aí